Olá, isso é pra você que tá todo dia tentando ajeitar suas arestas pra caber no mundo de outra pessoa. Vai chegar uma hora que você nem se reconhece mais, vai achar que é prolongamento do outro. Não faz isso não. Quem te amar tem que te amar do jeitinho que você é, sem tirar nem pôr. Se você tá precisando abrir mão de um pedacinho de você em nome do amor, só tem um amando aí nessa relação. Deixa eu te contar uma coisa. O mundo tá cheio de pessoas e com certeza tem uma que cabe certinho, encaixa sem tirar nem pôr. Não desiste, continua procurando. Não abra mão de seu espaço por sentimento nenhum. Não coloque sua felicidade na mão do outro. A sua felicidade tem que estar com você. E se o outro tá te pedindo que você se ajeite pra caber no mundinho dele, vaza. Procura alguém que te aceite do jeitinho que você é. Afinal de contas, você é maravilhosa. Pensa nisso. Paz e luz.